Olha, já estávamos aqui numa prosa durante o intervalo com o Rodolfo. Ele, eu não vou dizer pra você que ele é simpático, como na televisão. Ele é muito mais simpático pessoalmente, na sua cadeira de couro. O couro, o couro bom, viu? Se você for convidado, venha, porque o couro é muito bom. Andressa Capanema, Lula Busqueta, Neide, da nossa rádio Gazeta FM. E Fefito, bem-vindos aqui, gente. Muito obrigado pelo convite, tá? A todos da Gazeta, ao diretor, a você, aos produtores. A gente estava sentindo sua falta na TV. Olha, que coisa. Eu também estou sentindo falta de vocês. Espero que... Gente de televisão que trabalha o tempo todo. Depois desse babado de hoje, quem sabe em pouco tempo a gente não vê Rodolfo de volta à televisão, né? Olha só isso. Fizemos um resumo da carreira do Rodolfo. Vamos ver? Olha lá. Rodolfo Carlos iniciou sua carreira trabalhando na televisão no programa 190 Urgente. Apresentado por nada mais, nada menos que Ratinho. Mas a fama surgiu mesmo na década de 90 com a formação da dupla E.T. e Rodolfo no Ratinho Livre. Foi o maior sucesso da época. Depois, a parceria chegou aos domingos, através de divertidos quadros, no programa Domingo Legal, de Gugu Liberato. A dupla estourou cantando o hit A Dança do E.T. E na sequência lançou um CD que vendeu mais de 100 mil cópias. Essa dança é de outro planeta e que deixa muito mais contente. Hoje, Rodolfo está no Abrindo Jogo para contar tudo sobre a sua vida e carreira aqui no Mulheres. O Lê Lê, o Lá 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 é a dança do E.T. que vem o Avala. Agora, quero começar sabendo o seguinte de você. A gente viu uma parte da tua carreira na frente das câmeras. Você também trabalhou por um bom tempo como produtor de vários programas. Como surgiu a oportunidade de você deixar de trabalhar em produção e começar a trabalhar na frente das câmeras? Quer dizer, o convite chegou de que jeito? Aqui na CNT Gazeta. Na CNT Gazeta. Com o 90G. Eu passei pelo Aqui Agora, fui produtor do Gil Gomes, né? Em 91, 92. Saí de lá para fazer a campanha do Russo Mano, deputado federal na época, mais votado. Mas onde eu apareci mesmo como repórter foi aqui na CNT Gazeta. Mas foi o Ratinho que teve essa doideira e falou assim, ah, quer saber, Rodolfo? Preciso de alguma coisa diferente, uma matéria de um jeito inusitado. Vai você? Não, eu já trabalhava com o Russo Mano, que assinou com a CNT Gazeta, né? A CNT em Curitiba. E o Ratinho, o programa era lá, o Cadeia. E ele ia entrar em São Paulo com 190 Gente. Daí ele me convidou para produzir e para ficar aqui no prédio da Gazeta. E eu aceitei, entendeu a história? Então a história foi bem diferente. Ele já me conhecia. Já te conhecia. Porque quando eu ia nas reuniões de pauta na CNT em Curitiba, ele, Rodolfo, eu quero conhecer seu deputado, me apresenta o Russo Mano, porque eu fui expulso lá do Congresso Nacional, que o Ratinho foi deputado federal. E eu quero conhecer seu deputado. Depois de três meses que o Russo Mano esteve na CNT em Curitiba, eu apresentei para o Ratinho. E o Ratinho lembrou de mim, porque ele sabia que eu tinha trabalhado no Aqui Agora, né? Tinha sido produtor do Gil Gomes. Aí ele disse, vou entrar com 190 Gente de São Paulo. Você vai produzir? Comecei a produzir. Só tinha matérias policiais. Eu falei, quer saber? Vou fazer histórias diferentes. Comecei a fazer brigas de mulher que acusa o vizinho de ter matado o gato. Histórias de fantasmas, né? Comecei a localizar personagens do tipo Toninho do Diabo, né? Em Jundiaí. Coisas inusitadas. Isso, essas matérias curiosas, né? Toninho do Diabo é sua culpa, então. E a gente seguia muito a linha das matérias que o Notos Populares publicava. O Toninho do Diabo, sim, ele vai em todos os lugares e diz que a culpa é minha de ter colocado ele no ar. O Padre Quevedo, né? Também. O 9 Zero Gente. E a gente não colocava nem artistas no programa. Era o 9 Zero Gente, era sangue, né? Teve um dia que eu roubei um monte de artistas do Mulheres, porque era no andar de cima. Eu assisti o Mulheres, eu vi o Falcão, cheio daqueles broches da entrevista. Só aproveitava o corredor, né? Eu aproveitava o corredor e comecei a colocar matérias com artistas no Ratinho. E aí você começou a trilhar a sua cabeça, carreira. Isso, a verdadeira história do ET de Varginha, cuja matéria depois fez parte do relatório da Aeronáutica sobre Varginha, né? Que na verdade não existiu nada daquilo, do ET de Varginha, né? Então eu fui fazendo essas matérias diferentes. Gostei da história. É bom saber a história real, direto da fonte. É, porque cria... Você já falou que não tem mais ET de Varginha, parei aí. Parou, mas tem em outros cantos, sei lá. Tem. Mama, vou começar com você. Vamos começar. Então, vou começar pesada. Mama, eu vou... Não, vai tentar mesmo, coitado. Eu, Mama, eu queria aprender tanto a falar seu nome. Brusqueta. Mamãe Brusqueta. Mama Brusqueta. Ah, eu chamo de Mama e Brusqueta. Ah, pode também, mas é Mama, não é Mama. Vê se eu aprendi. É Mama. Mama Brusqueta. O A é aberto, Mama. Mama. Brusqueta. Brusqueta. Isso, mamãe Brusqueta. É. Você teve um sucesso arrebatador junto com o ET. Em determinada época, dizem as lendas que você empinou o nariz e se achava superior a tudo. Não. Existiu essa fase? Não. De você se achar assim e de ciúme com o ET? Porque saiu essas notícias todas. Então, eu quero saber de você. Existiu isso? Não. Primeiro que quando a gente tem muito, a gente estava 40, 42 pontos de audiência. A gente se torna uma pessoa agendada, ocupada e corre pra lá, corre pra cá, corre pra lá, corre pra cá. Eu sempre fui simpático com as pessoas. Quem escreveu ou de onde você soube disso, são pessoas que a gente não tratou bem por algum momento. Mas não tratar bem não, porque as pessoas se sentem pequenas. Quando você é artista, tudo, você fala com uma pessoa, olha, a pessoa chora. Qualquer coisa que você fala pra pessoa. Ela tem mania de ser pequeno e não eu de ser grande. Então, não houve, não teve briga, nunca maltratei ninguém. Se alguém maltratou, pode ligar agora, estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Eu já logo respondo. Mas eu não tive esse problema. E teve uma época que saiu essas histórias. Saiu tanta história. Saiu, saiu da briga, né? Dizendo que eu brigava com o ET, Claudio Chirian. Era uma briga, era briga, não tem. Teve nada disso. Nada disso. Acontece assim no dia a dia, a gente tá gravando, ou acontecendo alguma situação. Há um desentendimento. Alguém escuta ou lê. Aumenta. E quando você tem sucesso também, a pessoa chega e detona. Isso é uma grande verdade. Mas foi pouco, gente. Não ouvi muita gente falando mal. Pelo menos eu era blindado, não chegava até eu. Ah, que bom. Andressa Capanema. Ele falou agora há pouco que ele chegou a dar 42 de audiência, né? Isso. Se quando você dava essa audiência, me dissessem um dia... Coisa boa, tá? Não é 42 apelando, não. Coisa boa. Se quando você marcava isso na audiência, me dissessem que você sairia do ar, eu não ia acreditar. Então, eu queria saber de você. O que aconteceu com a sua carreira? Você quis dar uma pausa porque você tava saturado? Ou você trilhou um caminho errado? Porque é muito curioso ver alguém que fazia tanto sucesso, de repente tá fora do ar. É, as pessoas duvidaram, chegaram a falar até que eu estava doente quando eu saí do Gugu, do Domingo Legal, em 2000 e no meio de 2009. E falaram que o Gugu está certo. Largar salário na mão, largar trabalho, o SBT me gostaria, o SBT gostaria que eu tivesse ficado, né? Mas eu não quis, porque aquilo que eu te falei, eu comecei com 18 lá no Nelson Rubens. Aí, com 21, 22, a audiência da maior audiência que era o Aqui Agora, que era o Gil Gomes. Saí pra fazer a campanha do Russomano, o deputado mais votado do federal. Aí, conheci Ratinho em Curitiba, entramos no programa em São Paulo. Fomos pra Record, uma puta audiência. Aqui na CNT Gazeta eram 14 pontos. Aí, fomos pra Record. Da Record, o Gugu nem teve chance, ó, roubou a gente do Ratinho e me levou pro SBT. E aí, eu fiquei mais 12 anos. Poxa, quem que aguenta um jovem, 19 anos, 20, 21, 22, 26, eu já estava fazendo o Rodolfo ET. E fica 12 anos. Pô, não dá, uma hora tem que parar. Na boa, chega um momento que você fala, poxa, eu tenho que parar, não dá mais. E sempre acertando, graças a Deus. Eu colocava material no ar, criava um quadro diferente, dava audiência. Então, eu saí com o quadro de audiência do ar, que era o, tá tudo errado, desculpa, o Verdade e Mentira. Então, eu deixei o programa do SBT, porque o Gugu foi pra Record. Eu não fui pra Record. O SBT quis diminuir o meu salário, como vários já saíram de lá, por causa dessa situação. É chato, porque a lei não permite isso, né? E aí, eu deixei, eu saí de lá. Mas as pessoas falaram na época, né? Pô, vai largar isso, vai ficar aqui. É bom que eu fiquei 4 anos, ó, de férias. Igual o Gugu tá. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que você fechou portas com isso? Não. Não, né? Não, muito pelo contrário. Porque o sucesso foi muito maior e não foi nada tão pessoal assim. Em três meses, nos últimos três meses, eu recebi duas propostas de programa de televisão. Um abraço, Geraldo Luiz, Domingo Show da Record, Altar na Tela, da Band, o Bach. Mas eu não quis voltar. Por quê? É uma longa história, viu, Kátia? Não teria tempo pra eu contar aqui pra você. Vai me deixar curioso. Ah, pode contar resumido, você liga. Não acredita. A gente não liga. Não, não. Não teve um tempinho aí, pode contar. Ele não quer contar. Aí eu saí do SBT, fiquei seis meses fora, depois eu voltei pra São Paulo, a Sônia Abrão, vai, Rodolfo, vem trabalhar comigo. Você ficou um tempo com ela. Fiquei com ela três meses lá. E depois saiu? É que tem hora que, ó... Cansa? Uhum. O que que cansa o Rodolfo? O que que te tira do sério e você fala, quer saber, vou chutar o balde? Porque você ama o que você faz. A gente percebe isso desde o início. Você se dedica demais, mas pra gente se afastar daquilo que a gente ama de verdade, de fazer, tem que ser algo muito forte. Algo que fala assim, isso não está compensando. Bom, eu ganhei mais sim do que não na televisão. E isso uma hora te incomoda. Você queria ter ouvido não? Claro. Toda hora você quer... Você não é bom. Eu sugeri... Você fica feliz. Eu sugeri a um quadro, ele era aprovado, vai pro ar. Nunca não, nunca não, nunca não. Eu acho que tem hora que você fala, caramba, eu estou sozinho nesse barco, porque a gente vai dando ideia, eles vão aprovando. Não tem ninguém pra me questionar, pra dizer que, ah, isso não é legal, isso vai dar tal problema. Não, aí eles já colocavam no ar e ia... Então ficou, se tornou muito fácil. Eu acho que se tornando muito fácil, fica ruim. Você quer vir pra cá, a gente pode dificultar a sua vida. Você vai a pé, põe um casaco de pele... Aqui é facilitado. Não, não, eu estou dizendo assim... Paulistano, uma TV Jovem, a Gazeta... Não, não, eu estou brincando com você, sabe por quê? Porque você é um homem de muito talento. Então é difícil pra gente compreender, porque uma pessoa de talento, fala assim, mas eu só ouvi sim. Tá bom, você quer ouvir não? Deixa com a gente, né, Paulo? A gente inventa mil não, se você... Até mesmo na época do Gugu, pra mim foi tudo muito fácil. Eu acho que isso que dificultou. Foi tudo muito fácil. Você vê, né, da minha idade até o 26 eu já estava no Gugu. Nunca recebi um não, sempre aprovado tudo. Tem hora que você fala, nossa, eu preciso de alguém pra dizer não pra mim, pra botar rédea pelo menos. Perfeito, eu gostei. Consegui responder? Mais ou menos. A pergunta, você lembra? Lembro. Porque você está fora do ar. Aqui a gente não esquece, não. Muito obrigado, queria agradecer os convites que eu recebo de todos os programas de TV pra participar como entrevistado, até pra trabalhar também. Eu quero agradecer mesmo, do coração. Quem sabe uma hora dessa eu volto, né? Aparece alguma coisa que te encante. Não é verdade? É verdade. Vai lá, Fifito. Basta um bom convite, Cátia. Não, vou te dar não, não quero te fazer pergunta. Não, mentira. Basta um bom convite, pra você levar alguém pra saber. Eu acho que basta um bom convite. Algo que você falisse, eu vou gostar, né? O que você não vai fazer, não é? É verdade. O que não pode é te convidar pra uma coisa e daqui a três meses, nunca aconteceu, mas de repente vai mudar e a editoria, eu não concordo. Você tá me fazendo de difícil porque ainda tem muito dinheiro desde a época da dança do BT ou esse dinheiro acabou rápido? Quando eu fiquei com a Sônia Abrão três meses, a Sônia Rodolfo, eu vou virar um programa policial, eu só vou mostrar crime, polícia, você vai fazer, né? Ah, já tinha passado pelo Aqui Agora, tinha feito Gilgão. Não queria, né? Eu não queria. É aquilo que o Gugu sempre falou pra mim, Rodolfo, você tem que fazer entretenimento, você tem que fazer a pessoa rir, se divertir e não matérias criminais. Mas você já entrou num caminho que não tem mais volta, agora ou é o humor ou é as matérias curiosas que você faz. E são muito legais. Então não quis mais fazer polícia, crime. É uma carga muito negativa que a gente pega. E tudo é energia nessa vida. É energia mesmo. Olha a energia que eu tô. Acabou muito rápido o dinheiro do E.T. e Rodolfo? Ou você ainda tá vivendo de renda desde isso? Nem sei como você sabe quanto que eu tenho na conta, não sei como que você acha se eu tenho muito dinheiro ou não, se já acabou meu dinheiro ou não. Eu não quero saber quanto você tem na conta, é que eu acho que as pessoas devem ficar curiosas porque você fez um sucesso gigantesco. Só de tocar a música do E.T. Um sucesso como eu fiz, o dinheiro não acaba. Que é um chiclete. Um sucesso como eu fiz, o dinheiro não acaba. Dois milhões de unidades lançadas pela Ping Pong e chiclete, né? É. Isto? Sabe quanto que eu recebi disso? Quanto? Nada. Fiz 500 fotos. Quem ganha são os diretores dos programas, que não é esse caso aqui, mas o caso de lá. Mas o que vive o Rodolfo hoje, então? E se você não lança um produto, eles te tiram do ar. Então você não ganhou nem um real? Nem um real. Dois milhões de unidades, bem vendido, em um mês vendido, do chiclete Ping Pong, que a gente fez figurinhas na época. A gente não recebe. Tá, mas você deve ter ganhado muito dinheiro da SBT, ter feito muita canção. Eu não fazia shows, porque não dava tempo. Gravava demais, né? Os shows que a gente ia eram ótimos. Sempre já tinha, ganhava bem. Do que você vive hoje, Rodolfo? Eu estou na TV Aldeia da Serra, que é um bairro onde eu moro. Criamos uma TV, eu e o Néo Correia, que está por aqui. Olha lá, o Néo Correia, chargista, do Noblá, né? Nós criamos a TV Aldeia da Serra e eu acredito muito na regionalização. Então eu estou trabalhando nessa TV. É uma web TV. Ah, que legal. E qual tipo de conteúdo? Que conteúdo que vocês têm lá? Nós estamos fazendo uma coisa que você não faz aqui. O que? Que não dá nem audiência. O que? Cozinha. Ah, você cozinha? Eu não, mas as apresentadoras, Chico, que é a apresentadora dos programas que já nos mandam prontos, né? Que legal. As marcas mandam, as cozinhas têm cada receita. Hoje tem uma... Hoje tem orgânica, né? O que é hoje? Berengela orgânica, frita. Ah, que delícia. Adoro berengela. Tão bom. Eu só como orgânico, viu, Cátia? É, você estava falando. Por isso que eu estou magrinho. Estou magrinho assim, é. Eu gosto de... Ah, mas eu queria a receita dela. Um mês, pelo menos. Quer engordar? Dá uma recheada, né? É louco pra saber o que você come na sua casa. É fácil. Tudo que a gente quiser comer, a gente liga e você come. Ela não engorda, porque ela come, come, come. A gente vê ela fazendo comer, né? Eu não acho que você come, não. Na minha casa, eu como. Tá magra, feito uma palita? Ai, obrigada. São seus óculos escuros. Acho que é isso. Verdade. Neide. Consegui responder a sua pergunta? Consegui, obrigada. Tá bom. Neide. Se quiser um dinheiro emprestado. Ah, eu quero. Não interessa. Eu quero, estou precisando. Vamos falar nos bastidores? Você ganha bem, você é feliz, você é bonito. Já ouviu, não. Você é jovem, você é jovem. Você está ali em cima de mim, pra ver que eu sou feliz e bonito? Claro, você é bonito, você é jovem. Está na TV Gaveta. Estou precisando massagear meu ego, Odô. Deve ganhar bem pra caramba. É a coisa que me incomoda é essa, Bia. É achar que a pessoa tem dinheiro, ou ela não tem, ou ela não tem, e tem. Igual, eu assisti a entrevista da Neuza Borges na semana passada aqui. Coitada daquela mulher. E fala que está passando fome, e fala que isso. E ela está dançando nada. E ela está ótima. E está brava, por sinal. Gente, nós estamos no Brasil, nosso país é lindo, para de maltratar nossos artistas. Dizer que eles são duros, dizer que eles não têm dinheiro, ou porque eles andam de helicóptero, ou porque eles andam de... Deixa, gente. A gente precisa disso. Eu quero ver um artista bem de vida. Sim. Mas também não quero ver aqueles lá pra baixo. Mas não adianta existem os de baixo. Por quê? São maltratados. Sim. É uma quantidade imensa de celebridades no Brasil inteiro. Não dá conta de cuidar de todo mundo. É claro que se dividir um pouco o dinheiro entre as emissoras e pagar direitinho, bonitinho, fica todo mundo feliz. Nossa, é verdade. Neide, pode perguntar. Rodolfo, embora você tenha ganhado dinheiro e disse que não tem necessidade disso hoje, fazendo personagens carinhos... Não, não, sim. Não tem necessidade disso. Eu não falei isso. Você tem dinheiro. Você geralmente fala que o artista não tem o dinheiro. Eu falei que eu estou tranquilo porque ele me perguntou. Agora, você não está precisando porque você está aí dizendo que não precisa. Eu não falei isso, gente. Eu não falei. Reformula a pergunta. Você disse que... Vou reformular. Você disse que você sempre fez quadros de sucesso, a sua carreira sempre foi um sucesso. E você não quer voltar para a televisão porque te chamam para quadros, para quadros caricatos, como você sempre foi uma pessoa de entretenimento. Você gostaria de apresentar um Rodolfo diferente, um homem inteligente, que realmente pensa e que cria coisas inteligentes? Engraçado. Quando eu fui para trabalhar com o Gugu, o Gugu falou, Rodolfo, ninguém te conhece. Tipo, nos bastidores, as pessoas te conhecem, né? Mas o Brasil, ninguém sabe onde você trabalhou. E, desde então, eu não dava entrevista. A gente tem medo de falar sobre sucesso, principalmente no nosso país, porque as pessoas se incomodam. Então, era melhor eu criar as coisas e falar que foi outra pessoa. Mesmo que o chefe e ele saibam que fui eu que criei, mas eu falava que era outra pessoa. Eu deixava o crédito para outra pessoa. Porque se for ruim, vai dar e é nele, se for bom, vai dar e é nele. Entendeu? O bom é você ficar quietinho. E tem muita gente que trabalha em televisão nos bastidores aí, que faz material maravilhoso. E pouca gente fica sabendo quem é. Tira esse elemento da produção ou tira esse elemento para você. Programa, puff, sobe um barco de um mês para você recuperar. Demora um mês. Todos de uma equipe são importantes. É verdade. Mas o que faria você voltar para a televisão, Rodolfo? Que proposta chegando para você, você falasse, bom, de fato, esse estilo de trabalho é o que eu estou querendo para a minha vida. Se a mamãe bochesca, bochecha, mamãe bochecha, me convidar para trabalhar com ela, aqui eu vou trabalhar. Aqui você viria. Claro que sim. Que bom, vou fazer. Claro que sim. Mas fala não para ele. Não, fala não para ele. Fala não, ele que ouviu um não. Você quer trabalhar aqui? Não. O diretor já grita aí, ó, fala não na casa. Antes que o pessoal em casa não entenda, é porque ele disse que nunca ouviu um não. Por isso que eu disse não. Eu não vou falar, eu sou indelicado. Por incrível que pareça. Por mais que a gente provoque para receber um não, não consegui, eu sempre consegui o sim. É difícil, né, uma pessoa falar isso. Mas existe muita cobrança do povo na rua quando te vê? Nossa, porque você está fora. Ai, mas eu estou aqui, os top pedindo para convidar e vocês me chamando e saio para a rua. Pô, vou dar uma televisão, vou para a TV, vou para a TV. Porque faz tempo, quatro anos. E as pessoas não esquecem. Quatro anos, não esquecem. Impressionante, não esquecem. Você dança a dança do ET na rua ainda? Olha, falando em dança do ET, eu gosto da dança do ET. A gente vendeu mais de 720 mil CDs. A gente tem disco de platina dupla, isso? 250 mil. Eu gostei muito, a gente cantou, eu virei artista, porque até então era jornalista, repórter. Mas eu não gostei de fazer o CD. Eu gostei dessa música que está tocando aí, o Lelê Olalá, porque eu tive que dançar muito por aí. Agora, aquela panela de pressão, aquela música é um nojo. E qual era a pergunta mesmo? Não, foi só eu. Eu queria saber se as pessoas pedem para dançar na rua. Eu não gostei. Não, não, porque... Primeiro que a pessoa leva um choque, nem sabe quem sou eu. Se eu não coloco um óculos, ou se a pessoa não reconhece pela voz, passa batido. Pelos olhos claros. Como diz o Goiabinha. Você é um artista frustrado, ninguém te reconhece na rua. Ele disse para mim isso, Goiabinha. E as pessoas reconhecem assim, quando eu tento colocar um boné enche de barba, a pessoa reconhece. Porque você está tentando se disfarçar. A voz, isto, é a pior coisa essa. Mas quando eu saio na rua, eles primeiro levam um baque, batem o olho, nossa, como você é pequenininho, nossa, como você é assado. E parece muito mais alto pela televisão. É, como você é assado e tal, nunca imaginei, mas a pessoa fica sem graça. Eu não gosto de brincadeira, aqueles, por exemplo, eu tenho dó dos humoristas, coitado. Vai passar num caixa, fala uma coisa, a pessoa, ha, 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 dá risada. A gente, aconteceu isso comigo, a gente cumprimentar uma pessoa, a pessoa ri, começa a rir, começa a rir. Mas eu nunca sofri, vamos dizer, bullying, como o ET sofreu, né? A pessoa bate na cabeça, quer provocar e tal. Eu não, já chego, a pessoa bate o olho, eu já chego na humildade, te cumprimento. Pode ser que seja quem foi, eu cumprimento, cumprimento, cumprimento. Então nunca, nunca sofri o olho de alguém chegar, ô, magrelo. Ou se não, ô, não sei o ir, entendeu? Ou aquilo, não, não tem. As pessoas te respeitam. Sempre o maior respeito. Elas gostam de passar a pauta. Falou, ufa, aconteceu isso ontem, ó. Gosto de passar o material pra eu gravar. Mas não desrespeitando. Não. Que bom. Mamã, você, por falar em gravar, você já correu muito risco na sua vida. Já. Um deles, inclusive, de ser morto por Gil Gomes, seu patrão. Com um tiro. Com um tiro no meio da sua cara. Isso, fora os outros que a gente não conta, né? Qual situação que você se viu, que você falou assim, meu Deus do céu, que você afinou mesmo? Você fala, uh, uh, né? A merda, né? Olha, foram tantas histórias. Que essa do Gil Gomes, você até mostrou numa entrevista. Isso, até mostrei o tiro que ficou. Eu falei assim, esse tiro é festinho, essa produção tá armando pra mim, porque eu já tinha trabalhado com ele, como que ele dá tiro? É, Rodolfo, mas ele sofreu um assalto uma semana antes. É, mas o Gil Gomes deu tiro num apartamento. Como assim, gente? Vocês não sabiam? Não, porque não sabia. Aí eu olhei, tinha marca de bala nas paredes, na época que a gravação mostrou e tal. Ah, eu tiro. Eu acho que o tiro do Gil Gomes... Esse tira, ele foi. É, foi esse. Olha o tiro. O coitado do E.T. quase que se morreu. O Gil Gomes tinha sofrido um acidente. E você foi acordar, ele. Desculpa, ele tinha sido roubado. Olha lá, ele mete a bala da saca do repórter. E não foi combinado? Não foi combinado, porque a produção e a direção diz, Rodolfo, o artista não sabe. Aí eu cheguei esse dia, ele enfiou bala mesmo. E o pobre do E.T. nem agachou, ficou encostando a parede. A pessoa, olha lá o susto que ele ficou, ó. Tadinho. Aí quando eu vi, porque tem aquela luz, fica na cara da pessoa e ela não enxerga, né? Quem é, né? Isso. Mas a televisão... E ele tá contando ainda os... O bom dia, alegaram, é uma puta sacanagem. O Gil Gomes sofreu o assalto, uma semana depois, aí ó, a gente acordando ele. Por que que ele esperou um mês, dois meses pra acordar o Gil Gomes? Aí, ó. Então, mas você sabe que eu lembro bem desse dia. Deu tiro de verdade. Eu não achei que fosse de verdade. Não, deu tiro mirando pra gente, né? Acho que a gente é tão marido que tirou. Ticou, tirou. Viu que ele... Papá, agora e se acontece alguma coisa ali? E se eu morro? E se eu levo um tiro? Câmera... Não é? O câmera leva um tiro. Como que fica isso? É que eu vou... Você me quebra a câmera. É que eu vou te dizer uma coisa. Eu achava, assistia, eu adorava, assistia a todos. Mas às vezes eu falo assim... Ah, será que essa pessoa não... Sempre achei que fosse combinado também. Você sempre achou? Sempre achou? Você sempre achou? Nunca achei. Tinha certeza que era combinado. Eu sempre achei que era combinado. Você também achava? Claro. Eu tinha certeza. Eu sempre achei. Eu falei assim, Walter Vanderlei Goiabinha, é combinado ou não é? Uma vez que se não, eu vou pra imprensa, eu vou descer o cacete e vou falar toda a verdade. Ele falou, Rodolfo, olha, a história é assim. A gente conta pro cúmplice. Então vai, vamos acordar a mamãe bochecha e vou combinar com a Kátia. Ok? Essa é a cúmplice. Aí eu armo tudo com ela. Se você abriu pra ela, o problema é seu. Não tem nada a ver com a produção de direção. Sim, não tem nada a ver com a produção, é verdade. Ela pediu pra ela, ó, vai te acordar. Outra coisa, se você combinou com ela, você não vai conseguir ficar me esperando. Porque você dorme. É. Eu fui acordado pelo SBT Repórter. A Maria Cândida que fez a matéria na época, um SBT Repórter inteirinho de Rodolfo E.T. Então eles foram me acordar. Eu deixei entrar até na porta do meu quarto. E eu falei assim, meu Deus, eu sabia que eles iam me acordar. Quando deu meia-noite, eu falei, gente, agora eu não vou dormir. Deu uma hora nada, duas nada, e acorda, e levanta, e anda pra lá, duas, três nada. Quando deu quatro e meia da manhã, eu apaguei, acordei. Então você dorme mesmo esperando. Faz você ficar esperando duas horas pra ver se você não dorme. E aí eu dormi e me acordava. Aqueles não cumprem horário. Fala mais ou menos da meia-noite a seis. Eles chegam quatro e meia dos shows. Quatro e meia, cinco e meia, seis horas da manhã, é a hora que eles chegam do show. Se você vier acordar seis horas, ia se estrepar, porque eu já tô acordado. O cara chega do show, ele chega moído, gente. Ele chega do show, o cara chega moído da apresentação, o artista, a celebridade, chega moída. Um caco. Um caco, a pessoa é uma desgraça, né? Agora, falando desgraça, eu acordei aquele que morreu, que tava um bafo de cachaça, era cinco horas da manhã. Aquele... Qual é? Um que tomava cachaça e imitava o Roberto Carlos, o garçom, aqui, né? O Reginaldo. É, o Reginaldo. Ele disse que ele chegou quatro e meia da manhã. A gente acordou cinco e quinze. O bicho tava com uma cachaça, porque ele devia fazer show já cachaçado. E aí? Ele gostava do Whistler. Artista tem bafo, sabe o que pode falar? A Tchama, não é Tchama, não é Tchama. Tchama, eu acho que você podia poupar a gente desse detalhe, né? Tá bom, vou pular. Ah, eu acorde. O Ratinho não acordou? Não, quem acordou foi o Otávio Mesquita. Porque a gente pegou um quadro que já estava em andamento, que era do Bom Dia. Legal, quem fazia era o Otávio Mesquita. Eu apenas criei o Bom Dia Silvio Santos. Cheguei pro Magrão, Magrão, queria acordar o Silvio Santos. Ai, acordar o Silvio Santos, ele não dá nem entrevista pra Gugu, vai dar entrevista pra você, ainda mais acordar. Eu falei, vamos fingir? Fiz a carinha pra ele, vamos fingir? Como assim? Me conta. Você me aluga uma mansão, me bota dois cachorros, dois seguranças, uma piscina. Eu chego, vou acordar, na porta, a segurança dispara o alarme, eu corro, vou pra piscina. Ele, maravilha, maravilha, goiabinha. Chama o goiabinha, goiabinha, chegou o Magrão, deu um tapa na cara dele. Pá, aquele italiano, o Magrão, diretor do Mingo Legal. Ele deu um tapa na cara do... Por que você não teve uma ideia dessa? Olha a ideia, conta tudo de novo. Aí a gente conta tudo de novo, né? Olha, vai ser assim e não deu outro. Dois dias depois eu estava gravando. Com Andressa Capanema. Sua pergunta. Peraí que ele tá cumprimentando ali a galera. Com prazer, eu estou aqui no quadro. E eu venho pelo seguinte, é muita lenda, né? Vocês estavam falando sobre as notícias que saem sobre nós. Às vezes a gente fica fechado porque a gente não quer aparecer, não quer dar entrevista, não quer entregar o ouro, saber nada pra ninguém. Contar nada pra ninguém. Só que começa a virar lenda. É pior, né? Não é? É pior, gente. Vira lenda mesmo. Eu vi a Neuza falar. É verdade. Se a gente não dá atenção, realmente as histórias vêm, vêm, vêm. Inventaram a semana retrasada que eu tinha assinado com uma emissora lá de Osasco. Chegaram até... Qual é a TV? Rodolfo assina com uma TV nanica. Não, chamando a emissora de TV nanica. Soltaram uma notícia num site até importante e tal. Mas como assim? Eu nem fui lá, nem assinei. Ah, mas isso é de prática de muita gente. Pode. Então a gente até com data de estreia em outro lugar. A gente é ridícula, né? Publicar com certeza, né? Engraçado que você publica a matéria, os comentários embaixo, a pessoa parece que não leu, não entendeu, né? É muito difícil se comunicar. É muito difícil. Eu tô falando isso aqui agora, você tá entendendo uma coisa, você tá entendendo outra. Cada um de um jeito. E eu penso que você está unânime? Não está. Cada um tem a sua, né? O seu jeito de compreender. Acho que sim, tá, né? Pois agora eu quero te perguntar... A pessoa vai ali, fala aí, eu vou ali e falo aí, eu vou ali e falo aí, eu vou. Aí você fala, vai ali, fala aí, eu vou. A pessoa, aí, eu vou, eu não falei aí, eu falei aí, ó. Pois agora eu quero te perguntar sobre uma história que eu sei que você já falou sobre ela, mas acabou criando uma lenda em torno. Você consegue apontar um motivo que culminou no final da dupla, E.T. e Rodolfo? Eu consigo. O SBT, eles, o Claudio Chilhante, é salário de artista dentro do SBT, né? Então, lembra quando o SBT mandou 400 pessoas embora? Lembro. Pode aí pesquisar. Um corte grande. SBT, corta, 400 pessoas foram mandadas embora. Foi um ano pesado lá. Sim, um ano bem pesado. Então, quem ganhava acima de 20 mil reais, ele, ó... Mandou embora. Não importa quem seja. Se era o E.T., se era E.R.E., não importa. Acima de 20 mil reais, o SBT cortou. É a norma da empresa. É grana mesmo. E mandou embora. Mas não teve culpa de ninguém falar, manda ele embora. Não. Então, simplesmente, ganhou acima de 20 mil, é rua. Ele ganhava mais do que você? Ganhava. O dobro. O dobro? Por quê? Ganhava 10. Porque é o seguinte, quando eu fui fazer no Ratinho ou com ele, eu acho que era uma dupla, é meio a meio. Alguém falava, Rodolfo, mas ele pode ganhar só 10%, porque você que criou, falava, não. É o santo. Eu não preciso. Eu já criei outros personagens que estão ganhando dinheiro hoje em dia, que é o Charopinho, o personagem Charopinho, fui eu que criei. O quadro DNA do Ratinho é meu, fui eu que criei. Os irmãos Caroço, aquele Caroço de Leitona, eu também criei. E na época eu criei outras coisas, mulher grávida, as coisas do Ratinho. Mas algumas coisas sobreviveram. Mas o ET realmente foi, o Armênio realmente ganhou a simpatia de todo mundo. Mas os outros personagens, eu nunca pedi direitos. Não preciso. Eu ganho a minha parte, meio a meio. Porque se acontecer alguma coisa, ele não vai televisão reclamar. Nunca ouvi dizer, eu ia ter reclamado que estava duro. Ou dizer que eu peguei dinheiro dele. Como tem muitos por aí, né? Ai, o Chan só paga X para a bailarina, e é assim no contrato. O Sérgio Malandro tem as malandretes, só paga X. Que é bem pouquinho, pouquinho. Eles mesmos falavam, Rodolfo, mas você tem que ganhar mais, porque você cria esses personagens. Não, sabe o que acontece? A gente deixa esses personagens para trás. Se eu pensar em criar um amanhã, eu consigo. Eu vou conseguir. Porque a energia positiva vai me ajudar. Porque os personagens que eu criei, eles foram de sucesso. Você entendeu? Desde todos os programas que eu criei. Desde o Gil Gomes até a camisa florida, que é a primeira que eu dei para ele. Não fui eu que criei o personagem. Mas eu fui o produtor dele. Mas no próprio Ratinho de criar aqueles personagens. Só que tem personagem que assume que fui eu que criei. Tem uns que não. Como acontece nesse nosso meio faz tempo, né? É, mas a maioria sim, viu? A maioria assume sim. Mas o que eu tive o maior orgulho de criar mesmo foi o Charopinho, foi o Claudio Chirinha, o ET, que eu tenho orgulho mesmo. E o quadro DNA, que já salvou tantas vidas. Hoje ele pode ser uma piada, ou você pode assistir, mas, gente, se soubesse, como, olha, como já salvou tantas vidas o DNA. Na época de Gil Gomes, eu fiz tantos crimes de crianças que morreram, porque o pai não acreditava da mãe, que era o pai. E tinha muitas mortes, muitas. Eu trabalhei com os maiores cronistas policiais do Brasil. Eu sei o que é a violência contra a criança. Eu sei o que é a violência sobre essa de paternidade ou não. Antes matava. Não é meu filho. E matava. Não tinha em 80. Não tinha nada disso. O povo matava e não tinha DNA. E quando se criou o DNA, ele custava mais de 60 mil reais. Eu trabalhava no Ratinho, liguei no doutor, na época, na clínica, uma clínica chique, e tal. Olha, eu estou precisando de um quadro. Claro, Rodolfo, pode mandar sua cliente vir aqui que vai ser grátis. Então, eu devo até hoje a empresa que autorizou esse quadro DNA. Já salvou muitas vidas e continua salvando. Hoje está até no serviço público. Agora, só recapitulando, a Andressa perguntou o que fez com que vocês se separassem. Porque você sabe que você levou a culpa pelo fim da dupla. Diziam que você estava se achando, uma coisa que a mamãe já comentou. Diziam. Diziam que você pediu para ele sair, que você não queria mais trabalhar. Você tem noção disso? Primeiro que eu só pediria para sair se eu tivesse já outra para colocar no lugar ou alguém. Concordo? Eu não ia chegar. Eu criei o personagem, vou pedir para sair. Por que que disseram que você e o Rodolfo brigaram e que ele passou necessidade? Eu e o Rodolfo. Você e o ET por causa disso. Quer dizer, o que o Rodolfo causou nessa história toda? Gente, é tão bom. O que vocês me deram? Que eu estou tão alegre, que eu estou tão feliz. A energia é positiva. É energia. Energia é boa. Energia é boa. Essa Paulista, vocês e a companhia já estão já bem mais à vontade. Que bom. Essa é a nossa ideia. Nós não brigamos. Não. É uma brilhante ideia e os outros programas deviam seguir, inclusive. A gente tem uma programação mais acentuada à tarde, né? Uma programação melhor como vocês fazem. Não é puxando o saco. Você dá um tique-tique a esse horário, esses tique-tique não vão parar, não, porque está tudo ruim, né? Agora, você fala, fala, fala. Você devia ser político. Você fala, fala. Não vou falar. Aliás, eu quero mandar um beijo no coração do meu avô, meu político de inspiração. Ele foi prefeito de uma cidade mineira. Ah, é? Tem 86 anos. Ah, que bonitinho. Foi prefeito de Olaria, Minas Gerais, perto do Parque Estadual de Bitpoca. Conhece? Não conheço, não. E Bitpoca, não conhece? Parque Estadual de Bitpoca. São três cânions de águas termales, perto de Juiz de Fora, 60 quilômetros. Eleita o terceiro melhor parque da América Latina. É, lugar legal pra gente passear. É um bom lugar pra tudo. Parque Estadual de Bitpoca. Montanha que estoura. Por que que saiu aquela história toda, lá atrás, que você, Rodolfo e E.T. brigaram, que, na verdade, falaram mais do que isso, né? Falaram que você expulsou o E.T., que ele passou necessidade, não foi? Não. Primeiro, o Claudio Chirian é armênio de classe média de Osasco. Metade do centro, lá é deles, da cidade. São armênios, né? Bem estudados, estudou em colégios particulares. Já tinha uma renda e não passava fome, não. Classe média. Entrou pra televisão, ganhou dinheiro, investiu, ele tem as suas propriedades, né? Então, financeiro, ganhava metade dos shows, metade dos comerciais. E ele também, ele ganhava o dobro que eu na TV. Então, dinheiro não é, ok? Não aconteceu nada disso. Dinheiro, nunca aconteceu isso. Aliás, ele nunca reclamou que estava duro. Você já ouviu falar que ele estava duro? Não, não fui. Ele nunca foi. Ele falou nos programas que foi abandonado pelo Gugu, foi abandonado pelo Domingo Legal. E eu não lembro se ele falou que eu abandonei. Eu não sou o dono. O dia que eu for dono de um programa, apresentador, nem sou eu que vai mandar, que vai mandar o diretor. É verdade. Então, a gente não pode dizer o cara mandou embora. Mas isso te deixou magoado? Porque é aquilo que eu estava te dizendo. Quando a gente faz uma coisa, tudo bem, você faz e você paga o preço por isso. Quando você não faz, a justiça é tão grande que você se fecha mais, né? Mas a gente, isto, se fecha e fica quieto, que é pior. É. Mas sabe o que acontece? Existe a energia positiva, Deus no coração. Quem sabe a verdade, sabe. E outra coisa, quando você fala alguma coisa errada, você é castigado depois. Então, deixa falar, deixa falar, né? Por um momento, eu falava assim, deixa falar, deixa falar. Eu nunca fui mentir, desmentir. Como que eu vou desmentir uma coisa que não é verdade? Fica chato. Se não é verdade, como que eu vou chegar e vou desmentir? Não, não, não. Eu não briguei com ele. Eu não briguei com o Claudio Chirinhã. Quer dizer, foi toda uma história que criaram... Ele é de Osasco, minha família também. Bem, somos vizinhos, a família era vizinha da família dele. Desde pequeno a gente se conhece. Estudamos no mesmo colégio que é o Fernão Dias em Osasco. Então, como que a gente depois vai para a televisão e depois eu vou brigar e mandar ele embora? Mesmo como se você tivesse esse poder também. É, como se você tivesse esse poder. Ai, meu Deus, não é. Quem manda na TV são os diretores. É o dono da televisão. Não sou eu que mando. A gente cumpre ordens. Mesmo com liberdade com o Gugu, eu podia chegar e falar, Gugu, eu não quero mais trabalhar com ele. Eu quero trabalhar sozinho. Eu tinha essa liberdade. Eu podia chegar e falar. Sim, mas não aconteceu. Algumas gravações eu não fui. Porque eu estava doente. Ou porque aconteceu micro lesão na bacia, queda na festa do Márcio e Franco. Eu caí muito. Não sei se você já chegou a ver minhas gravações. Eu caía muito, caía muito, caía muito. Então, a gente não pode chegar e acusar o cara, ah, foi ele que mandou embora. Não. E ele nunca passou fome e nunca passou necessidade financeira, não. Isso é curiosidade. É curiosidade. Agora, falar que eu... Olha, porque falaram até com o Didi também, né? Tinha mandado o Dedé embora. Tinha mandado o Dedé embora na época. Não foi isso? E muita gente fica com raiva. Fica com raiva. Como ficou com raiva do Didi, como muita gente ficou com raiva de você, de uma história que não é a verdadeira. Ficou sim, viu? Porque não chegava até eu, mas as pessoas, algumas até comentavam. Mas foi você que mandou ele embora, o Claudio Chirinha? Eu falei, não, não. Quem mandou foi o corte do Silvio Santos. Vocês continuaram amigos. Continuaram amigos, conhecidos. Para ele não trabalhar em outro lugar, o que a gente fez? O meu tio começou, fechou um contrato com ele e pagava dinheiro para ele todo mês para ele não fechar em lugar nenhum. na esperança de que a gente voltasse. Família inteira, uma torcida. É verdade, você contou. Não é? Quando eu saí do SBT, ainda fiquei seis meses fora da TV para voltar para a Sônia Abrão, existia a ideia dele voltar também na Sônia Abrão. Aliás, existe a ideia, até hoje, sabe qual é a ideia que mais eles me propõem? É fazer um concurso do novo ET. Você vai fazer? Não. Toda hora eles chegam e vão... Você vai substituir uma pessoa? Vem trabalhar aqui, você vai fazer reportagem, vamos aproveitar e fazer um quadro. Você vai escolher o ET, qual vai ser a sua dupla. Aliás, deixa eu gravar uma matéria para você qualquer dia, daí eu vou levar uma bochecha. Sim. Deixa eu ser a sua. A bochecha. A bochecha. Eu vou assim com ela. Fechado, vai ser ótimo. Aí, ó, concurso. Já está aberto o concurso. Concurso, tá bom. Primeira candidata... Mala Bruschetta. Mala Bruschetta. Isso. E não vai ser o ET. Imagina a gente entrando... A gorda e o magro. Imagina a gente entrando para acordar as pessoas. Ah, mas é divertido, viu? Não seria? Muito. Acho que na terceira gravação ela já pisa na minha cabeça. Não, não pisa não, ela acordou bem. Não, ela é muito... É mais fácil acordar ela, porque às vezes fica parada esperando ela agora. É um diacho. É muito divertido acordar artista. É? Ah, eu acordei grandes estrelas, como Serginho Grossman. Eu... Muita gente, né? Luciano Huck, Maria Braga... Por isso que você tem que voltar. Não te acordei, não, né? Não, me acordou. É que a produção que escolhia, né? Faz mal, não tem problema não. Mas a gente acordou muita gente famosa. É muito interessante acordar. Mas olha... É o Barra Mara, o Clodovil... Clodovil, ele deve ficar bem bravo com você. Ele ficou bravo. É. Aí você não sabe o que eu fiz com ele. O que você fez? Posso contar? Pode. Olha ela dizendo assim... Pode ou não? Ele disse que não. A dedo pra cima não pode? Tá. A dedo pra cima pode, ele falou. Ah, pode? Pode. Eu fui acordar o Clodovil. Ah, pode. Aí o Clodovil, quando eu cheguei pra acordar, na gravação do aniversário da Hebe, ô, Clodovil, eu quero que você acordar. Ele, eu não durmo, você não vai me acordar nunca. Eu falei, ah, é, vou armar pra gravar. Armamos pra gravar, fui pra casa dele no Batuba. Entramos no quarto, ele não estava lá. Eu fiquei com cara de tonto, né? Porque a produção armou, né? Ele não estava lá dormindo. Estava na banheira, tomando champanhe, peladinho. Ele te avisou, né? Peladinho. Estava te esperando. Estava te esperando. Espuma, né? Na banheira. Sabe o que eu fiz? Cássia, dá licença pra contar pro telespectador, porque o Clodovil é sempre polêmico. O que ele fez? Tinha um tipinho, com aquela champanhe na mão, com as perninhas cruzadas. E peladinho, peladinho. Negocinho, tupitinho, tupitinho. É, você sabia que estava pelado, se tinha espuma em cima? Pouquinha espuma, né? Dá pra visualizar, né? Você viu as joias da coroa do Clodovil? Ele é cheio do chão, não estava de causar. Aí ele já chegou e, não, entra na minha banheira com esses seus pés sujos. Eu falei, ah, é, então pera um pouquinho. Entrei com o corpo inteiro e deixei a perna pro lado de fora. O pé pra fora. Entrei com o corpo inteiro. Aí ele, ah, 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 ah. Aí eu tirei os sapatos e sentei na beirada e fiquei entrevistando ele. Eu estou aqui na beira da banheira e você é o Clodovil, tá? Aí, enquanto eu estava entrevistando o Clodovil, o diretor, todo mundo ali, né? Eu, mas Clodovil, que bonito isso. Adivinha o que eu fiz com o meu dedão? Não sei. Você vai conferir as joias da coroa dele, não. Melhor não perguntar. Foi o jovenzinho aprontando. Eu falei assim, quer saber, eu vou carcar meu dedão naquele lugar do Clodovil. E sempre é isso, meu Deus. Ele deu um pulinho assim, pode ver, ah, aí ele ficou quieto. Aí ele falou, acho que deve ter esbarrou, né? Esbarrou, eu estava de meia, né, gente? Estava de meia, né? E esbarrou, né? E eu cocei em tudo. Eu cocei as bolinhas, cocei as cebinhas. Eu falei tudo que era dele, por curiosidade, porque eu cocei em tudo, eu cocei em tudo. Eu cocei em tudo, eu cocei com o dedão. Fui com o dedão. De repente, no segundo, a cutucada que eu dei nele, mas eu dei mesmo, porque a gente tenta tirar o cara do certo. Olha, ele está todo cheio de tipinho, aí eu vou derrubar esse carinha. E pá, dei o segundo. Menina, no segundo, ele, diretor, ai, corta essa gravação, olha o que esse menino está fazendo. Não, não, não estou fazendo nada, não estou fazendo nada. Meu diretor só ficou sabendo depois do que se tratava os polinhos. E ele não te xingou depois do Clodovil? Xingou não, acho que ele gostou. Xingou não, não. Só para visitar com o meu amigo José Augusto de Souza. Mas olha esse meu dedão, vou te falar. Tem história com o Clodovil, hein, meu Deus? Tem história esse dedão. Eu podia ter passado a vida sem escutar isso. Não, mas isso foi divertido. Mas quem quiser assistir o canal... Foi, porque ele ia chegar dos tipos, eu precisava desmontá-lo. Quebrar, né? Ai, você, eu não durmo, falei que você não ia me acordar, não põe os seus pés nessa banheira. Falei, ah, é, coloquei o corpo inteirinho, depois eu sentei, tirei o sapato e enquanto eu entrevistava eu... Acertava aí. Mas eu dei uma caçadinha nas coisas, né? Se alguém perguntar, né? Eu, pelo menos, eu vi, né? Senti, pelo menos. Eu vou, meu Deus. Ó, o pé se entremeu, não. Quem quiser. Isso é triste, ó. E tá ainda com uma boa lembrança. Tá, ó. Agora eu vou falar uma coisa pra você que você vai achar que é mentira. O quê? Depois eu comecei a fazer enquete, um quadro no Domingo Legal, que eu tinha que ir pra rua entrevistar muitas pessoas e gravava muito na praia, no Rio de Janeiro. Eu sei que logo depois que eu gravei o Clodovil, comecei com enquete. Não deu três meses, eu peguei uma micose, meu dedão. Ah, é? Viu? Uma micose, meu dedão. Isso é praga. Isso é praga, menina. É essa que é, então. Quem quiser assistir o canal, qual canal? É porque ela é uma princesinha. Qual canal que você falou? A gente pegou pra sua mãe. Desculpa, meu irmão, mas eu não tive que falar. Pra mãe não vai dar mais, mãe. É pra bom, pra bom. Então, se eu falei alguma besteira no meu dedão. Não imagina. Qual canal, quem quiser te assistir? O que você falou do canal? Não tá dando chama, gente. O canal. Ah, sim. É um web TV. Eu sou produtor da web TV, junto com o Manuel Messias Correias e o Deco. Né? É, Andres. É www.tvaldeiadaserra.com.br. www.tvaldeiadaserra.com.br. Mas olha, você pode continuar fazendo o seu maravilhoso trabalho lá. Mas a gente quer te ver também fazendo matérias, viu? Vou voltar aqui. Espero que você volte mesmo. Venho, sim. Andresa Capanema, seus contatos. Estão no Twitter, que é o arroba Capanema. E no Instagram, que é Andresa com ZZ Capanema. Fefito. Arroba Fefito no Twitter e no Instagram. R7.com.br. Mundo da TV. Vai lá, tudo sobre o mundo da TV. E facebook.com.br. Oficial Fefito. Vai lá e me curta. Amanhã Fefito vai estar aqui com fofocas pra gente, viu? Nens. Obrigada mais uma vez. Nossa rádio Gazeta FM, a primeira do nosso dial. Gazeta FM.com.br. E no Instagram, Gazeta FM SP. Acesse. Adorei a entrevista de ontem. Foi ótimo, né? E vocês estavam... Estava ótimo. E como ele é tímido, né? Ele é muito tímido pra tirar assim dele. Ela viu, porque ele tava com a camisa aberta até aqui. Gente, eu tô aqui, vocês não vão dizer. Obrigada, Ana Jovem. Obrigado você, tá? Espero que você volte outras tantas... Gente, não mulher, mas que volte pra alegrar a vida da gente. Obrigada a todos da TV Gazeta e um bom trabalho, tá? Obrigada você também, viu? Olha, vou te dizer como esse menino é esperto. Você vê só. E viu como a gente tem que sempre ouvir o outro lado? Não existe uma verdade única. Tem que ouvir a parte já envolvida pra saber o que de fato é lenda e o que é história. Tchau, tá? E aí, tchau.